13 de dezembro de 2023, eu começo esse vídeo falando contigo sobre Alexandre Pato. Sim, é inacreditável que em pleno final de ano de 2023, a gente ainda tenha o nome de Pato ligado ao Internacional. Bom, pra quem não acompanhou, o atacante, que foi campeão do mundo pelo Inter lá em 2006, deu mais um jeito de dar aquela instigada na torcida colorada. Isso porque ele comentou a publicação de uma página do Internacional no Instagram, onde mostravam o lance dele lá no Mundial de 2006, e disse o seguinte, logo nos encontraremos. Bom, não precisa dizer mais nada, né? Após isso, a torcida do Internacional começou em peso a perguntar nas redes sociais se este logo nos encontraremos seria um retorno de Alexandre Pato pro Internacional. Afinal, teve uma passagem novamente apagadíssima pelo São Paulo e não vai seguir por lá. Lembrando que essa não é a primeira vez que o Pato faz algo do tipo, que dá aquela instigada no torcedor, que dá indiretinha, e que acaba alimentando mesmo que indiretamente esse sentimento no torcedor colorado de um possível retorno de Pato. Afinal, Luiz Adriano, que também foi campeão do mundo junto com o Pato, retornou no ano passado e a gente sabe o que aconteceu. Acabou não rendendo absolutamente nada. Bom, diante disso, eu conversei com uma fonte da diretoria do Internacional e questionei o que significa que ele logo nos encontraremos. Se há chance de Pato reforçar o Inter, você dá pra gente chamar de reforço, né? Pra próxima temporada. E esta pessoa da direção do Internacional cravou, disse o seguinte, chance nenhuma, pode cravar aí. Então a diretoria do Inter afirma que não há absolutamente nada com Alexandre Pato. Chance zero de Pato, bem entre aspas, reforçar o Inter na próxima temporada. Agora, cabe a gente saber, cabe a gente entender o que o Pato quis dizer com aquele logo nos encontraremos. Mas fato é, repito, de que não há chance nenhuma. A diretoria do Inter descarta qualquer possibilidade de retorno de Alexandre Pato em 2024. Agora, quem pode pintar no Inter na próxima temporada é o Meiohan, do Atlético Mineiro. Ele que já foi sondado pelo Inter no ano passado, acabou não fechando o negócio e tem sim a sua situação sendo monitorada pela diretoria colorada. E agora o negócio ficou um pouco mais simples pro Internacional. Porque nessa quarta o Atlético Mineiro publicou nas suas redes sociais uma despedida de Johan. Ou seja, Johan não seguirá no galo pra próxima temporada. Tá livre no mercado pra negociar com qualquer clube. É um jogador bom e que conta com a confiança de Eduardo Cudê. E o Johan, inclusive, ganhou mais oportunidades no Atlético Mineiro depois que o Cudê assumiu por lá nesse ano. E é importante a gente frisar de novo. No ano passado houve sondagem por parte do Inter. O que eu sei, o que eu tenho de informação, é de que o Inter monitora a situação do jogador. Mas não tem nenhuma informação concreta sobre proposta oficial do Internacional. Eu gosto sempre de frisar isso e sempre de trazer pra vocês essas diferenças. Sondagem não é proposta. Sondagem é consulta. Ouvir quanto o jogador quer, quais os planos dele pro futuro. E se tem interesse em mudar de clube. Proposta é valor. É chegar com valor fixo pra compra, valor de salário e tudo mais. O que eu sei é que houve sondagem e que há sim este interesse, este monitoramento por parte da diretoria do Internacional há mais de um ano. Agora então, com esta saída de Johan do Atlético Mineiro, pode facilitar um pouco mais esta negociação. Pode facilitar um pouco mais que o Meia vista a camisa do Internacional pra próxima temporada. É um jogador que me agrada muito. É um jogador de qualidade. Mas que acredito que, se vier pro Internacional, não é pra ser titular. Hoje, embora eu goste do Johan, eu não vejo ele entrando no lugar de ninguém do time titular do Internacional. Mas é inegável que é uma boa peça, uma peça de qualidade, seria uma boa peça de reposição pro Banco Colorado. E agora o nome que todo mundo quer saber, todo mundo tá esperando o Inter anunciar, Gustavo Scarpa. O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, concedeu algumas entrevistas e falou sobre essa situação. E já falou mais de uma vez que o Inter hoje tem condições financeiras de bancar Gustavo Scarpa. De contratar o jogador que hoje pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra. Lembrando, o Inter recentemente fez uma proposta na casa dos 4 milhões de euros. E também, como eu já informei pra vocês por aqui, a vontade do Scarpa não é retornar pro futebol brasileiro. Isso o próprio staff dele confirmou pra mim. A vontade do jogador é seguir no futebol europeu. Ele está realizando um sonho de jogar no futebol europeu. Mas o Inter, nos últimos dias, acabou ganhando um trunfo pra este eventual retorno. Um trunfo pra poder conseguir a contratação de Gustavo Scarpa. Isso porque, primeiramente, o Nottingham Forest não quer o jogador. Não vai aproveitar o jogador. Ele acabou sendo emprestado pro Olympiacos e aí é que está o trunfo. Também não está sendo aproveitado por lá. Nos últimos 4 jogos do Olympiacos, da Grécia, Gustavo Scarpa sequer foi relacionado. Sequer esteve no banco de reservas. Então, sim, isso é um trunfo que pode ajudar o Inter a contratar o jogador. Afinal, não adianta ele querer seguir na Europa, ter este sonho de seguir no futebol europeu, se não tiver espaço por lá. E se não tem espaço no Nottingham Forest e também não está ficando nem no banco de reservas do Olympiacos, obviamente não vai ter espaço em nenhum outro clube de maior expressão. O que pode fazê-lo voltar pro futebol brasileiro pra tentar mostrar novamente a sua qualidade, tentar mostrar novamente que, sim, pode, no futuro, voltar pro futebol europeu e receber mais oportunidades. Hoje, este é o grande trunfo do Inter Nacional. Embora o jogador não tenha este desejo de voltar pro nosso futebol brasileiro, não tenha este desejo de dar um passo atrás na carreira, ele pode ser obrigado a dar este passo atrás por não ter espaço, por não receber oportunidades e pelo seu clube no futebol europeu, o Nottingham Forest não querer continuar com ele. Outra informação importante também em relação ao orçamento, pra gente encerrar este vídeo, porque muito eu tenho falado com vocês que o Inter vai investir até 9 milhões de euros em contratações nesse início de temporada, um valor bem expressivo, confirmado inclusive pelo presidente, mas o presidente do Inter também confirmou que o clube pretende aumentar a folha salarial entre 40 e 50 milhões de reais a mais por ano na folha salarial pra temporada 2024. Mesmo não tendo Copa Libertadores da América, o Inter, então, pretende trazer jogadores de renome, jogadores importantes que, consequentemente, recebem mais e ter este aumento na folha salarial. Lembrando, o Inter encerrou esta temporada 2023 com uma folha na casa dos 10 milhões e meio de reais por mês. A ideia é pra próxima temporada subir essa folha pra 13 milhões, 13 milhões e meio por mês. Então o Inter vai ter uma margem maior financeira pra montar um elenco ainda mais qualificado, ao meu ver. Hoje o elenco do Inter é bom, principalmente o time titular, é sim muito bom, mas faltam algumas peças. E agora o Inter vai ter esta margem financeira e é sempre bom frisar, não estamos falando de investidores, estamos falando de dinheiro próprio do clube, dinheiro próprio do Internacional. Vai ter essa margem maior pra fazer boas contratações e aumentar a folha salarial. E antes da gente terminar esse papo, já comenta aqui embaixo. Tu gostaria de um retorno do Pato? Tu acha que o Pato ainda pode render alguma coisa no futebol? Eu acho que não rende mais nada. O Pato, pra mim, é o maior desperdício de talento do futebol brasileiro nos últimos anos. Tinha tudo, habilidade pra ser um dos melhores do mundo quando ser o do Internacional. Mas acabou optando, digamos, por outros fatores extracampo, alguns problemas, algumas polêmicas, sofreu com lesões e hoje eu não acredito mais em recuperação de Alexandre Pato. Mas comenta aqui embaixo. E também comenta por aqui. Johan, Scarpa, o que tu acha destes nomes pro ano de 2024? E se tu é colorado e ainda não é inscrito no canal, gostou do vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!